Bom, gente, essa semana vocês devem ter visto que está sendo votado um projeto de lei, projeto de lei 1904, de 2024, que é um projeto de lei que prevê a equiparação da pena de homicídio simples para a pessoa e para todas as pessoas que estão adjuntas ali, que fazem o serviço e tal, de quem realiza um aborto depois das 22 semanas de gestação. Essa notícia ganhou bastante notoriedade ontem e hoje. A gente já viu uma margem de pessoas que está em Brasília para poder levantar a voz, porque esse PL está sendo votado agora em regime de urgência. Então, isso é bastante importante, o que significa que ele não vai ser discutido pelas comissões da Câmara e do Senado. Ele vai direto para o processo de deliberação por parte do chefe da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Então, basicamente, o que esse projeto de lei faz é equiparar, como eu havia comentado, a pena de quem faz um aborto depois de 22 semanas com a pena de um homicídio simples. Então, o que significa isso? Significa que as mulheres e as pessoas que ajudarem essas mulheres a realizarem esses abortos depois das 22 semanas de gestação, em qualquer circunstância, vão poder ser acusadas criminalmente, de maneira similar, não é no mesmo código, imagino que não seja a tipificação do mesmo crime, mas no mesmo nível de pena para a pessoa que comete homicídio, o que significa a pena prevista de até 20 anos de prisão. Só para poder também deixar algumas coisas claras em relação a esse projeto, hoje em dia, no Brasil, o aborto já pode ser realizado de maneira juridicamente aceitável a partir de três circunstâncias depois das 22 semanas de gestação, que é caso a criança seja portadora de anencefalia fetal, caso a gravidez seja ameaçadora à vida da mãe, e o terceiro caso, que é se esse feto, se essa criança, foi gerada a partir de um ato sexual criminoso. Esse ato sexual criminoso é o estupro. Então, com a passagem dessa lei e com essa equiparação, fica muito claro que os setores conservadores, os setores reacionários da sociedade brasileira estão num processo de franco avanço em relação à própria forma de como a classe trabalhadora está organizando a sua própria vida familiar. Então, a gente tem visto que essa estratégia, essa tática para poder passar esses projetos diz respeito a um processo muito intenso de controle dos corpos. E eu acho que ele diz respeito também a um movimento que a gente tem visto que tem aparecido em várias dimensões, não só do discurso, mas da prática política de várias instituições brasileiras. Como é o caso, por exemplo, da gente ver que esse controle, que essa disciplina que já existe sobre o corpo das mulheres, que já existe sobre o corpo das pessoas que gestam, que é justamente esse controle que visa manter a estrutura, por assim dizer, da família tradicional ou qualquer coisa assim, justamente para poder manter a estruturação do funcionamento do sistema capitalista. Porque, ao mesmo tempo que você tem o controle para essa manutenção de como esses corpos estão reproduzindo, você não tem um discurso político, ou você não tem uma prática política que garanta que esses corpos vão poder sobreviver concreta e materialmente no capitalismo. Então, é muito importante a gente observar que, ao mesmo tempo que a gente tem uma política que visa encarcerar, de uma certa maneira, esses corpos dentro dessas condições, a gente percebe que as políticas que estão sendo tocadas no cenário político brasileiro atual são políticas de caráter de austeridade fiscal. São políticas que acabam levando a um processo de diminuição do investimento público em uma série de setores que são setores fundamentais para que essas mães trabalhadoras possam exercer a sua maternidade. Então, na verdade, pelo contrário, o que a gente tem visto é um avanço das políticas e dos discursos que encerram todas essas perspectivas de investimento. Então, a gente está vendo, ao mesmo tempo, a pauta de um discurso que mantém a estrutura capitalista operante funcionando a partir desse processo completamente arbitrário sobre os direitos reprodutivos, sobre os direitos que envolvem essa dignidade. Não é à toa que o Estado fica com essa força tão grande para poder justamente criar barreiras e criar mecanismos de controle sobre a reprodução social. Então, dá o tipo certo de família que tem que existir. Você criar toda uma institucionalização da forma de como as pessoas estão organizadas socialmente. Quer um outro exemplo de como isso aparece muito? Sob uma outra circunstância, sob um outro olhar, basta a gente ver o quanto de comunidades terapêuticas têm sido colocadas como instituições que estão sendo financiadas, que estão sendo apoiadas pelo poder público para exercerem a atividade, por exemplo, de cuidados com a saúde mental. E a gente vê que muitas dessas comunidades terapêuticas, a gente já sabe, tem questões de tortura envolvido nelas, tem questões de maltratos, tem questões de exploração da força de trabalho. Então, a gente está vendo, eu acho que isso é muito importante, como esse projeto é mais um sinal de um escancaramento que esse mecanismo de controle está sendo exercido sobre os trabalhadores, sobre a classe trabalhadora. E principalmente, né, gente, porque vale a pena a gente ressaltar uma outra parada, que é o seguinte, o aborto já é legalizado no Brasil. O aborto já é legalizado no Brasil. A grande questão é que ele só é legalizado por um grupo muito seleto de pessoas. Que grupo seleto de pessoas é esse? Um grupo seleto de pessoas que são os membros da classe trabalhadora, da pequena burguesia, da burguesia que são mulheres, e que têm a possibilidade de realizar esse tipo de procedimento por um método clandestino, por uma clínica médica. Isso daí, né, a gente não precisa ser muito gênio para saber o que acontece, né? Acho que ninguém precisa ficar mentindo, precisa ficar, sabe, botando panos quentes para não dizer o que uma situação concretamente é. Mulheres abortam, mas as mulheres de uma determinada classe, as mulheres de um determinado segmento social, porque boa parte das mulheres da classe trabalhadora estão, veja, né, elas estão sentenciadas, sentenciadas pela lei do Estado a não terem nenhum tipo de controle ou nenhum tipo de autonomia sobre os seus corpos. E isso se reproduz dentro da dinâmica em que a gente percebe esse maior processo de institucionalização, mas como também o avanço do discurso conservador é um avanço que se dá não só no campo do Twitter, das redes sociais, mas no próprio campo médico, né? Na própria institucionalização médica. Teve uma fala do CFM com relação a isso. Acho que vale a pena a gente até dar uma olhada aqui. Vou até abrir aqui. Isso aqui foi em maio desse ano, foi um mês atrás. STF suspende a resolução do CFM que dificulta aborto em gestação decorrente de estupro. Qual que era? Vamos ver. Ah, tá. O CFM proibiu a utilização de uma técnica clínica chamada assistolia fetal para a realização de interrupção de gestação acima de 22 anos, opa, acima de 22 semanas, decorrente ainda de estupro. Então a gente percebe que nesses casos há um profundo controle sobre os direitos reprodutivos, né? Sobre os corpos. E isso é um sintoma mesmo da própria forma de como o capitalismo tem avançado no seu processo de tentativa de arregimentação, né? De solidificação de um regime totalmente ligado a esse controle de corpos. A gente vê aquilo que eu tinha comentado, né? O crescimento das instituições como comunidades terapêuticas, a participação direta dos corpos institucionais médicos na determinação e na criação de regras que dificultam a realização do aborto em casos de estupro, como foi essa deliberação do Conselho Federal de Medicina, por exemplo. A gente vê um reforço muito grande também sobre o discurso da família tradicional, essa ideia de um terrorismo ideológico que é feito em torno disso. Então, acho que fica cada vez mais evidente o quanto a lei, essa lei de 1904, ela é um profundo reflexo desse movimento que está acontecendo, né? Eu acho que ela é um profundo reflexo de toda essa dimensão que a gente tem visto avançar sobre a classe trabalhadora em articular ao mesmo tempo um discurso de controle dos corpos, de controle do direito de reprodução e, juntamente com isso também, um controle da própria perspectiva econômica que essas pessoas vão ter acesso, né? Porque em uma sociedade em que a gente tem um número cada vez menor de investimento público com ameaça agora, né? O Haddad já soltou ontem que vai ter que discutir os pidos constitucionais de saúde e educação. Com um discurso que avança justamente para essa direção, o que a gente tem é um ataque à classe trabalhadora, né? O que a gente tem é um ataque ao próprio direito à vida da classe trabalhadora e, nesse caso, das pessoas que reproduzem dentro da classe trabalhadora, tá ligado? Cara, é simplesmente absurdo a gente ver o quanto o discurso conservador reacionário avança com uma pauta dessa, consegue pautar o debate por essa perspectiva, sabe? E aí, pautando o debate por essa perspectiva, a gente não consegue fazer, muitas vezes, um enfrentamento que é necessário porque as forças progressistas estão completamente paralisadas, completamente paralisadas. Então, eu acho que é muito sintomático, né? É até uma própria ideia. A gente reage a esses temas. Por isso que é fundamental a gente entender que a passagem dessa lei, a publicização dela, a forma de como ela está sendo alcançada em vários lugares, depende da gente também de conseguir politizar um debate em torno de uma pauta que é absolutamente fundamental, que é a pauta da legalização do aborto para que ele se torne gratuito e aberto, livre para todas as mulheres e todas as pessoas que reproduzem que queiram fazê-lo, tá ligado? Para que todos os segmentos sociais tenham essa possibilidade. Mas é claro, né? A gente não vai conseguir fazer essa mediação se a gente não colocar justamente em questão toda a dimensão econômica e a importância produtiva que esse controle sobre a reprodução tem na sociedade capitalista. Porque é isso, a burguesia precisa de mais classe trabalhadora. Ela precisa do controle desses corpos. Enquanto a gente não consegue fazer essa associação e esse debate, estamos lascados, né? Estamos lascados. Ó, aí de vez em quando aparecem alguns comentários assim, o que você quer é um assassinato legalizado. Olha, o assassinato que já é legalizado todos os dias é o assassinato que o Estado faz contra as mães que moram nas periferias das grandes cidades em operações policiais, em tiros acidentais, entre muitas aspas, em execuções, em abordagens, tá ligado? Assassinato legalizado é o que é entendido como juridicamente normal a gente achar que é comum ou que, sei lá, que faz parte alguém morrer de fome. Matar alguém de fome não é assassinato? Não é a mesma coisa? Matar alguém de frio não é a mesma coisa? Não é? Tá ligado? Matar alguém porque essa pessoa não tem condição e vai pegar uma doença advinda do esgoto, por exemplo, não é isso também é assassinato? Não é isso também é assassinato? Que os lobbies econômicos e empresariais têm participação? Que o Estado tem participação? O que se defende com a legalização do aborto pra torná-lo seguro? Pra torná-lo gratuito? Pra torná-lo acessível? Não é pras pessoas, sei lá, né? Tipo, o que as pessoas vão fazer ou não com isso, mas é tornar o procedimento um processo que garanta a vida, que garanta a vida dessas mães, sabe? Porque é isso, ao mesmo tempo que aparece, ao mesmo tempo que aparece o discurso de, ah, isso é assassinato, ah, nós somos pró-vida, esse discurso vai aparecer pra defender política pública que garanta moradia popular? Esse discurso vai defender também educação sexual nas escolas? Pra que as crianças saiam instruídas? Porque vocês sabem disso também, né? Uma parte considerável dos abusos sexuais que acontecem por contra as crianças acontecem dentro de casa, acontecem nas famílias, tá ligado? Acontecem nas famílias. Essa galera que tem esse discurso moralista, covarde, um discurso que esconde a verdadeira necessidade do debate. Vai defender a socialização do trabalho doméstico? A criação de creches, de restaurantes populares, de lavanderias públicas? Vai defender o investimento em aparelhos de cultura? Não, não vai, não vai. Por que não vai? Perceba, olha só como isso é importante, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma dimensão do discurso que está ligada à necessidade da manutenção da lógica econômica capitalista, que é a austeridade, que é a reforma trabalhista, que é a diminuição de benefícios sociais, é a sua colocação sobre regras cada vez mais restritas, ao mesmo tempo do outro lado, não vem do outro lado, as duas coisas estão no mesmo lado, só que em lados diferentes, só que do outro lado a gente tem uma política que se constitui historicamente nesse movimento de controle dos corpos. Porra, você para para pensar no que eram as workhouses inglesas da lei dos pobres, que colocava a galera que estava ociosa para trabalhar, produzir, sabe? Como a gente olha, por exemplo, para toda a dinâmica que era do controle colonial, do controle das propriedades rurais, sabe? Do controle mesmo policial, do controle da circulação dos espaços. A gente olha que essas duas dimensões têm que andar juntas. É, ao mesmo tempo, um processo de controle que visa viabilizar o projeto econômico da classe dominante. E aí o Estado se utiliza de mecanismos jurídicos, burocráticos e tal, para consolidar isso. A lei 1904 é um exemplo. A flexibilização das comunidades terapêuticas é outro exemplo. A posição institucional que alguns organismos têm é um exemplo. Então, quando a gente está falando e a gente quer trazer o moralismo para esse debate, a gente precisa entender que nós estamos falando de vidas concretas. Nós estamos falando de vida concreta. Nós estamos falando daquelas pessoas que já estão morrendo. das pessoas, das mulheres, das pessoas que gestam, que já fazem procedimentos de interrupção da gravidez, processos de aborto, sob as piores condições possíveis. E se a gente não conseguir pautar isso em uma direção que problematiza essa questão, por isso que, foda, né? Nenhuma dessas coisas está desligada, por exemplo, do próprio processo das políticas de austeridade e de privatização. Você vê, né, como são as coisas. O prefeito Ricardo Nunes, aqui em São Paulo, junto com a Secretaria de Saúde, fechou o Hospital Vila Nova Cachoeirinha. O hospital aqui da região que realizava o maior número de procedimentos de interrupção de gravidez legalizados dentro da lei. Dentro da lei. Fechou o hospital. Fechou essa área do hospital. E agora, aonde que as mulheres trabalhadoras que não têm condição de pagar uma clínica clandestina, pagar 10 mil, 3 mil reais para poder realizar esse procedimento, o que elas vão fazer? Vão fazer o procedimento com cabide? É isso? É isso que está posto. É isso que está posto. Entendeu? É isso que é a realidade. E aí, esse mesmo prefeito entregou a gestão do hospital para uma mulher, Márcia Tapigliani, alguma coisa assim, entregou a gestão do hospital para essa mulher que é do partido do Tarcísio, de Freitas, e do Bolsonaro, por conseguinte. Ah, não, 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 não. Não, não, não. Não, verdade. O Tarcísio não é do partido do Bolsonaro. O Tarcísio é do PR, do Republicano. Ela foi apoiada na sua eleição pelo Tarcísio e pelo Bolsonaro, para deputado estadual, não se elegeu, e ganhou a gestão de um hospital público. E ela é militante pró-vida. Isso não é um retrato claro de que o controle sobre esses corpos, junto com o que viabiliza um processo de continuidade da produção da estrutura capitalista, são sinais da própria guerra de classes. Sinais da guerra de classes. Sinais claros, evidentes da guerra de classes. Porque esse tipo de questão atinge a classe trabalhadora. ela é também terrível, dentro de um sentido em que a gente pensa que isso vale para todas as pessoas. Imagina, terrível. A gente está vendo a consolidação de uma moral reacionária, de um comportamento, de uma cultura reacionária tão profunda nas instituições que acha de bom tom, acha que seria ideal que as mulheres não tenham a decisão se elas querem ter enfim, filhos sobre essas condições. Inclusive sobre estúdio. Está ligado? isso é simplesmente absurdo. Mas a gente percebe toda essa dimensão toda essa dimensão está diretamente relacionada à forma de como a estrutura produtiva está consolidada. E aqui, eu acho que a gente precisa estar pautando essa questão. E não dizer que o aborto nunca será legalizado. Porque senão a gente cai um pouco naquele discurso de tipo a conjuntura é muito foda, a correlação de forças é muito complicada, não dá para fazer nada, vamos desistir. Não, pô. Se a gente não consegue pautar essa questão, se a gente não consegue colocar esse debate em jogo, é aí que a gente perde de verdade. É aí que a gente perde a visibilidade que isso precisa. Por isso que a gente tem que expor, denunciar essas questões, mostrar como elas fazem parte de um projeto de classe. Não é só uma política desgarrada, está ligado? Não é só um evento particular, não é um momento, isso não é um momento, isso é o normal, isso é o normal, está ligado? Isso é o normal dessa operação e vai continuar sendo normal enquanto a gente não conseguir transformar essa indignação, esse debate em movimento concreto, está ligado? Por isso que a gente precisa estar atento a esses espaços, estar organizando junto a essas iniciativas. É isso que é fundamental ser feito, se apoderar do debate para que a gente pare de reagir e aí sim comece a agir, comece a tomar as rédeas do nosso próprio destino. Ariely, obrigado pelo superchat, tinha um caso de uma mulher com câncer que não podia continuar a químio porque descobriu a gravidez e não conseguiu abortar, se não tivesse ido para o Uruguai e tinha morrido de câncer e deixado os filhos. Exatamente, velho, exatamente, porra, você olha assim, hum, peraí, 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 lembrei de uma parada muito importante, antes de acabar o vídeo de uma maneira dramática, peraí, 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 para além só, só, entre muitas aspas, do controle dos corpos, da política econômica, a gente vê como o interesse do lobby privado, dos planos de saúde, está diretamente articulado com isso também, porque agora vai ter aumento no valor dos planos de saúde e fora os cancelamentos todos que os planos fizeram para pessoas que eram muito custosas para eles manterem, tá ligado? Cara, se isso não é a evidência de que há essa articulação, né, um projeto político articulado para poder viabilizar esse controle, viabilizar a continuidade da produção desse sistema, meu amigo, minha amiga, esqueça tudo, viu? Esquece tudo. Então, ó, é isso, finalizar de novo aquela parte importante, né, bonitinha, vamos parar de reagir para começar a agir e assim tomarmos a rédea do nosso destino, blá, 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 blá. Por hoje é só, né, se você tiver curtido, se você tiver gostado desse vídeo, curte aqui embaixo, se inscreve no canal e todas essas coisas que você já está ligado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.